Sejam todos bem-vindas, eu sou a Caroline da Estrela Dourada e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma limpeza espiritual pra você fazer na sua casa com a força dos ciganos. Então vamos lá, pessoal? Como que a gente vai fazer essa limpeza? Primeiro eu gostaria de falar, e que pra mim é muito importante, eu aprendi essa limpeza com o pai de santo meu. Já fazem muitos anos. E desde que eu aprendi, eu tenho feito na minha casa, eu faço no terreiro, eu também digo pras pessoas que estão mais próximas, pros meus clientes, né? E passo as orientações necessárias, porque é uma limpeza que você consegue sentir a diferença no ambiente quando você a realiza. Ela traz prosperidade, ela traz alegria, ela traz paz e a limpeza espiritual em si, né? Trazendo e modificando essa energia que você possa ter no ambiente. É uma limpeza muito simples, mas quando você agrega a questão do povo cigano nela, você consegue sentir essa energia maravilhosa que eles trazem. Então eu vou indicar pra vocês, vou pedir, né? Que vocês façam, que vocês comentem, se vocês realmente conseguiram sentir essa diferença, se vocês gostaram, se vocês não sentiram nada. Bom, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma vela branca, ou amarela, ou vermelha. Isso vai de acordo com a sua indicação e doutrina em relação à questão do povo cigano. Eu gosto muito de utilizar vermelha ou amarela, porque pra mim traz alegria. Traz a questão do fogo, que pra mim é muito importante e eu acredito que os ciganos trabalham muito com essa energia. E o fogo transmuta, queima e retira os miasmas. Então, utiliza muito a vela vermelha e amarela. Bom, além da vela, você vai precisar de um copo com água. Eu faço a preparação dessa limpeza com 1 litro de água mineral, anis estrelado, canela em pau, cravo da Índia e também açúcar mascavo. Como você vai preparar isso? Primeiro, você vai firmar a sua vela pra sua cigana, pro seu cigano, ou pra Santa Sara, caso você prefira fazer dessa forma. Ou pra linhagem do povo cigano em si, caso você não seja um médio de trabalho, você pode fazer da mesma forma. Firma lá a sua vela, põe um copo com água, faça suas orações antes de você preparar essa limpeza. É importante ressaltar também que eu indico às pessoas que tomem um banho de limpeza espiritual, um banho antes de preparar essa limpeza, pra que você não diria que suje, né, esse processo. Na verdade, eu indico esse banho pra você também estar purificado, pra poder fazer essa limpeza espiritual no ambiente que você vai realizá-la. Então, como você vai preparar? Você vai pegar um balde, uma bacia, vai colocar 1 litro de água lá, água mineral. Vai colocar 2 a 4 colheres de açúcar mascavo. Você vai colocar também o anis estrelado. Eu coloco 21 estrelinhas do anis estrelado. E coloco 2 a 3 colheres do cravo da Índia, pra fazer essa limpeza. E a canela, 7 canelas em pau. Essa é a primeira opção. Você coloca tudo, mistura nessa bacia, deixa lá na frente da vela, faz as pedidas das suas orações, e deixa de um dia pro outro. Se tiver numa noite de lua cheia ou lua nova, eu indico que você coloque pra que esse banho pegue essa energização desta lua. Pra você poder utilizar na sua casa. Se for lua minguante ou lua crescente, eu particularmente não gosto de trabalhar nessas questões de limpeza. Mas isso vai de cada um, tá bom? Uma outra forma de você preparar é você preparar o chá, por exemplo, o chá do anis, o chá do cravo, o chá da canela em pau, e misturar com água mineral e com açúcar mascavo nessa bacia. E a questão do chá acaba facilitando um pouco na limpeza após esse processo. Então, normalmente eu faço chás, misturo, deixo lá firmado na minha vela pro povo cigano. Se eu tiver na lua adequada, eu coloco da lua de um dia pro outro. Se tiver sol, eu também coloco no sol, e aí depois eu vou limpar a minha casa. Ou o ambiente, né? Como que você faz essa limpeza? Você vai pegar um pano limpo, e de preferência que seja virgem, nunca utilizado. Vai molhar o pano naquela magia, naquela essência, naquele banho, e vai passar na sua casa rezando, fazendo seus pedidos, emantando tudo aquilo que você deseja, pedindo limpeza, pedindo prosperidade, pedindo saúde, pedindo alegria, pedindo tranquilidade, pedindo simplicidade, pedindo tudo o que você acha que é necessário naquele ambiente. E pras pessoas que lá estão, caso seja realmente uma casa, tá? Ou um escritório, mas que existam pessoas lá dentro. Você vai pedir, vai fazer suas orações, e também, se possível, coloque alguns pontos ciganos pra tocar nesse momento, porque auxilia na questão energética também. O seu banho, a sua magia, já vai estar emantado com essa energia, com a energia do sol e a energia da lua. Então, ele vai estar muito forte. E você vai conseguir sentir ao passar. Passa por toda a casa. Do fim da casa até a porta. Sempre assim. Pedindo proteção, pedindo luz. E faça os pedidos, e aí acabou. Você vai jogar na entrada da sua casa o restante desse líquido. Pra que, a partir da porta, essa prosperidade já chegue até a sua casa, essa alegria. Que essa energia faça parte, desde aquele primeiro momento que você pensa em entrar na sua casa. Essa é a indicação que eu dou pra vocês. E assim, não tem uma frequência certa pra que você faça essa limpeza. Você faz quando você sentir que é necessidade, ou quando você mudar de local. Sempre é importante, quando a gente muda de casa, de escritório, de ambiente, fazer uma limpeza espiritual antes dessa mudança. Pra que aquela energia que já está naquele local, não faça parte dos seus caminhos. Esse preparado que eu tô ensinando pra vocês, vocês podem estar utilizando tanto pra passar na sua casa, quanto um banho energético na força dos ciganos, tá bom? Então, é a mesma sequência, a mesma forma de preparação. E você também pode utilizar como um banho. E aí você firma lá a vela pro seu cigano, toma o banho, faz seus pedidos. Pra que ele também possa auxiliar você nos processos que você tá necessitando nesse momento. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho pra que você possa receber as notificações dos nossos vídeos. Gratidão, axé e opa tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto